Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha da Unesp sobre equações. Ele fala o seguinte, consideremos a equação x2 mais ax mais b igual a zero. Agora, sabendo que 4 e menos 5 são já isso dessa equação, então, a gente pode resolver essa equação de diversas, esse problema de diversas maneiras. A primeira maneira, eu poderia fazer o seguinte, x igual a 4 é uma raiz, então, eu tenho o 4 satisfazendo a equação. Substituindo x por 4, eu tenho 16 mais 4a mais b igual a zero. Daí, eu vou tirar uma equação. Vou tirar a equação 4a mais b igual a menos 16. Bom, mas x igual a menos 5 também é uma raiz, então, daqui eu posso tirar uma outra equação. Menos 5 ao quadrado é 25, substituindo aqui, né, mais menos 5a, mais b igual a zero. Vou explicando, é, passando para o outro lado, né, menos 5a mais b igual a menos 25. Posso multiplicar a equação de cima por menos 1. Fica menos 4a menos b igual a menos 16. E a de baixo eu mantenho, menos 5a mais b igual a menos 25. Somando as duas equações, ó, menos 4a menos 5a, menos 9a, anula, menos 9. Logo, a igual a 1. Substituindo esse valor numa das equações, eu encontro b. Por exemplo, na primeira, 4 vezes o a, que é 1, mais b, igual a menos 16. Então, 4 mais b igual a menos 16. b igual a menos 20. A igual a 1, b igual a menos 20, a opção seria a letra b de bola, tá? Bom, essa, como eu falei, seria uma maneira, tá? Uma outra maneira é a seguinte. Isso é uma equação do segundo grau. Você sabe que a soma das raízes é menos o coeficiente de x sobre o coeficiente de x ao quadrado. Então, isso vai dar menos 1 igual a menos a. Onde a vale 1. Tá? E o produto 4 vezes menos 5 é c sobre a. É b sobre 1. Então, b vai ser igual a menos 20. Certo? Isso seria uma segunda maneira. Poderíamos pensar ainda numa terceira maneira. que seria usando a decomposição, né? Toda a equação do segundo grau pode ser decomposta da forma x menos x1 x menos x2 vezes a. igual a 0. Tá? Bom, como aqui é 1 eu posso pensar que esse coeficiente é 1, né? Então, ficaria x menos 4 porque uma raiz é 4 e a outra x mais 5 isso teria que ser igual a essa equação aqui, ó. x ao quadrado a esse polinômio melhor dizendo, né? Mais a x mais b. Tá? E aí eu faria por identidade de polinômio. x2 mais 5x menos 4x vai dar x menos 20. Esse polinômio tem que ser idêntico a esse. x2 mais a x mais b. Portanto, os coeficientes do termo de mesmo grau são iguais. a igual a 1 e b igual a menos 20. Tá? Dentro a b. Ainda poderíamos fazer de uma quarta maneira. ainda poderíamos pensar o problema numa quarta maneira. Se esse polinômio se anula para x igual a 4 x igual a 4 para uma raiz vou aplicar no fim, ó. É porque ele é divisível por x menos 4. Então, dessa aqui, ó. 4 vezes 1 é 4 mais a a mais 4. Esse vezes esse mais esse, ó. 4a mais b mais 16. esse cara é o resto. Se ele é o resto ele tem que ser igual a quem? Igual a 0. Certo? bom. Se ele também é divisível por 5 se menos 5 é raiz esse quociente que sobra tem que ser divisível por por x mais 5. Vai ficar menos 5 vezes 1 vai dar menos 5 somado com a mais 4 vai dar menos 1. Esse cara é o resto. Se ele é o resto ele tem que ser igual a 0. Pronto. Aqui eu encontro A igual a 1 substituo na equação de cima 4 mais b mais 16 igual a 0. Então b vai ser igual a menos 20. Aí, ó. Várias maneiras de abordar o exercício. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.